O Green Card, ele faz você ter a necessidade de viver nos Estados Unidos, ter a residência fiscal também? Tu pode explicar um pouco isso pra nós? Vamos lá Carlos, eu acho que o mais importante é a gente explicar que Green Card não é cidadania, tá? As pessoas confundem muito essa questão de, ah, mas se eu tirar um Green Card eu sou cidadão americano. Não, não é, é uma situação totalmente diferente e ela precisa ser separada com relação a isso. O Green Card nada mais é do que o residente permanente nos Estados Unidos. E essa palavra permanente é a mais importante aí dessa residência permanente aí, a gente tem que entender que a palavra permanente é a mais, é onde a gente precisa se focar. Quando nós falamos em residência, a gente pode ter uma residência temporária, que essa geralmente é concedida por vistos de trabalho que são temporários. Então nós temos aí os vistos H, por exemplo, que é um visto temporário, os vistos E2, que é também um visto temporário. Os vistos L1, muito utilizados por empresas pra transferir sócios, gerentes ou gestores, também é um visto temporário. E nós temos aí os permanentes, que na verdade não são vistos, são concessões de Green Card. Mesmo a INA, que é a Immigration and National Act, que é a legislação que regulamenta tudo mundo que os Estados Unidos querem e quem ele não quer dentro do país, ela traz com o nome de visto, né? São os EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. Mas na verdade esses EBs não são vistos, porque eles nunca vão ser estampados no passaporte. Você já teve um EB estampado no seu passaporte? Não, eu fiz um processo com o EB2, não teve nada a estampar. Não é visto, é concessão do Green Card. Exato. Então essa denominação visto é um equívoco colocado na lei pelo legislador, mas vamos admitir isso daí como válido, lembrando dessa ressalva que eu falei. Quando você tem uma residência temporária, que é aquela concedida por um visto temporário, ela vai te dar aquele período que está estampado no seu passaporte como validade e um status dentro dos Estados Unidos. Por aquele período, tá? Mas quando você tem uma permanente, você não tem um período específico para permanecer dentro do país. E é aí que a coisa pega, porque você não tem um período máximo para ficar no país, mas você tem um período mínimo, que é de pelo menos 180 dias no ano, certo? E quando você fica menos do que 180 dias dentro dos Estados Unidos, ou mais de 180 dias fora dos Estados Unidos, você corre o risco imenso do agente do DHS e do Border virar para você e falar assim, olha, você perdeu o seu Green Card porque você não cumpriu o requisito de permanência dentro dos Estados Unidos, por ser uma residência permanente. Você não cumpriu esse requisito de permanência. Quando você sabe que você não vai conseguir ficar mais de seis meses consecutivos ou não dentro dos Estados Unidos, durante um período de um ano, o ideal é você fazer uma solicitação de re-entry permit, ou seja, você pede uma autorização para permanecer um período fora dos Estados Unidos e você entrar nos Estados Unidos para o lado, ou seja, com uma autorização de entrada para poder re-entrar nos Estados Unidos, tendo ultrapassado aquele período mínimo de residência interna, certo? Esse re-entry permit antigamente vinha com um período de dois anos. As pessoas pediam e ele vinha com validade de dois anos. Hoje, graças a Deus e até por bom senso também da própria USIS, ele já está vindo com um período de cinco anos. Então, quer dizer o quê? Se a pessoa for ficar mais tempo fora, é mais do que recomendado, eu diria até obrigatório, ela fazer uma solicitação do re-entry permit, que nada mais é do que o cartãozinho do Corde Rosa, muito semelhante com aquele cartão do Combo Card, que é muito semelhante, se não, é exatamente o mesmo, que é o cartão do Combo Card que as pessoas tinham quando estavam em período de ajuste de status. E aí ela vai poder efetivamente entrar e sair dos Estados Unidos sem se preocupar com esse período durante o tempo da validade do re-entry permit. Como isso funciona na prática? Porque quando eu estava fazendo o meu processo de EB2-NEW, National Interest Waiver, a gente acabou caindo no período de pandemia e o nosso processo demorou quatro anos. Foi muito longo e a gente teve o Combo Card, como você está falando, que eu não sei se as pessoas sabem, nada mais é que é uma permissão para viajar e uma permissão para trabalhar. Correto. Correto, né? Só que esse cartão do re-entry permit não é a mesma coisa. Não. Ele é uma permissão para você permanecer fora dos Estados Unidos, é isso? Correto. E na prática, quando a gente viaja lá no Combo Card, que é antes do green car, você não tem o cartão verde, você só tem o rosa, e toda vez que você vai viajar e voltar para os Estados Unidos, você acaba caindo numa salinha na qual eles fazem ali o parole, né? É, a checagem. A checagem, né? Não é que você está sendo entrevistado, investigado, nem nada, mas você tem um pouco de vergonha, né? Na entrada ali, o oficial diz assim, não, não, vamos te levar ali para a salinha, está tudo certo, mas a gente tem que ali pegar uns dados ali do endereço e tal, não sei o quê, e aí você vai passar com um pouquinho de vergonha. Como é que é na prática, depois dessa parte do re-entry, na hora de viajar? É bem diferente, porque na verdade você já tem o green car, então assim, ele vai fazer a checagem ali, vai fazer o stamp no parole, vai liberar a sua entrada como green car holder, não como o parolado, tá? Então você vai ter no seu, não vai ter o i94 ali, que é o que é normal para pessoas que não são residentes, ele não vai ter aquele registro ali, mas ele vai entrar como um green car holder, porém parolado, por ter ficado mais tempo do que o permitido fora dos Estados Unidos. E é bacana você ter um re-entry, porque é o seguinte, se você for fazer uma viagem curta, vamos imaginar, Carlos está aqui nos Estados Unidos, está aqui no Texas, chegou aqui, fez uma viagem curta, quer voltar para o Panamá, foi para o Panamá, mas ele vai voltar daqui a um mês, ele precisa usar o re-entry permit? Não, ele só vai usar o re-entry, quando ele permanecer mais do que o tempo permitido fora dos Estados Unidos. Sim, ou seja, eu tenho os dois cartões, exato, eu vou para o Brasil, ou para o Panamá, eu uso só o verde, mas eu fiquei mais de seis meses, eu tenho os dois cartões, eu mostro os dois cartões, com o meu passaporte brasileiro.